Olá galerinha do YouTube, tudo bem? Como vocês? Hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês Fazer uma máscara Capilar caseira Então, bora pro vídeo, mas antes Deixa seu like e se inscreve no canal Então, bora ver o vídeo Gente, eu estou aqui Eu vou colocar primeiro Este creme aqui, ó Eu vou colocar Uma colher dessa daqui, ó Uma colher E nesse patinho aqui, ó Uma só Ah não, eu vou colocar Duas Agora, gente Eu vou colocar Esta máscara aqui, ó Da Maria Natureza De leite de coco Vou colocar Deste tanto aqui Vou colocar, gente Uma Meia colher de manzana E uma colher de azeite Extra virgem de oliva Uma Uma Agora Vou misturar Olha Olha E se vocês verem Que a misturinha Que você fez Deste tanto Está Pouca Você adiciona Meia colher De cada ingrediente Se você achar Ainda está pouco Você adiciona Mais Meia Até você ver Que está A quantidade Do Que dá para você usar No seu cabelo Olha aqui, gente Fica Fica bem Queimosa E fica bem Cheirosa Também, gente Então, galerinha Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Deixe seu like E se inscreve no canal Beijos Tchau Até o próximo vídeo Tchau